O ritmo é acelerado, afinal tudo tem que estar limpo para que a população possa visitar os seus entes queridos no próximo dia 2 de novembro nos cemitérios da cidade. Dia 2 temos os cemitérios preparados para receber a todos que aqui tem seus entes queridos e se sentir em um ambiente mais agradável, mais respeitoso com a comunidade. Nós temos uma equipe de limpeza só para os cemitérios. A gente sempre mantém todos os cemitérios limpos, mas principalmente nessas datas, como o dia das mães, como agora, dia dos pais, finados, a gente dá um carinho especial, uma atenção especial para esses lugares. A superintendente lembra que as chuvas dos últimos dias dificultaram o ritmo de trabalho, mas nada que pudesse atrapalhar a agenda de serviços. A chuva dificultou um pouco a limpeza dos cemitérios, mas como eu disse, a gente faz tudo programado, então não vai ter problema nenhum na sexta-feira, já vai estar tudo preparado para receber todos. Atualmente, Teresina conta com 12 cemitérios. Todos eles estão com a programação de limpeza igual a esse aqui da Zona Norte de Teresina. Teresina vai ganhar também um novo cemitério na região do Jacinto Andrade. É o cemitério da Cambô, que deve abrigar 5 mil sepulturas. Várias equipes específicas estão fazendo o trabalho de limpeza e conservação dos cemitérios. A sala de norte está bem ativa com relação à limpeza dos cemitérios. Não é só por causa da data de finado que se aproxima. Nós corretamente estamos aqui sempre deixando e mantendo o ambiente sempre limpo. Hoje aqui temos equipes de capina, varrição, poda de árvores e pintura de meio-fio, para deixar o ambiente sempre agradável e propício a receber a população. O gerente explica que uma das preocupações da equipe é com o vandalismo que acontece nesses logradouros. O cemitério é extenso e na parte da noite fica mais propício aos vândalos roubarem, furtarem alguma coisa de valor. Tem pessoas que colocam cruzes de cobre ou algo do tipo. Tem pessoas que colocam cruzes de cobre ou algo do tipo.